Policiais civis das cidades de Caratinga, Ipanema e Inhapim cumpriram sete mandados de busca e apreensão no distrito de Itabajara, área rural de Inhapim. Foi a operação Sem Fronteiras. Durante a investigação, seis suspeitos de diversos crimes em área rural de Ipanema foram identificados, sendo que todos eles moram no distrito de Itabajara. Duas motocicletas com sinais de adulteração, maconha, dinheiro e três pessoas foram presas em flagrante. A polícia fez a apreensão de dinheiro, maconha e duas motocicletas e prendeu três pessoas na operação Sem Fronteiras.